Touro e cavalo brabo, samansa Touro e cavalo brabo, samansa Eu não tenho medo, eu não tenho medo Eu saí da mata de manhã bem cedo Touro e cavalo brabo, samansa Touro e cavalo brabo, samansa Eu não tenho medo, eu não tenho medo Eu saí da mata de manhã bem cedo Eu saí da mata de manhã bem cedo Eu saí da mata de manhã bem cedo